Vem voltando o Miss Perturprise, uma excepcional égua que já tem 4 tempos na casa dos 16, 183 pontos em registro de mérito na PQM Ela vem concentrada, ela vem trabalhando, Letícia do Vale representa a Presidente Prudente Faz-se em 2016 a grande disputa final, já valendo a NTT Associação Nacional dos 3 setores Caprichava Letícia e está liberada a disputa final Já tem também 58 mil reais em ganhos Vai trabalhando essa excepcional égua que vem aí Caprichava Letícia, começou a disputa final pra você, Caprichava Letícia Ela vai trabalhando o primeiro tabu de disputa final da NTT As melhores competidoras, os melhores animais do Brasil Caprichava vai trabalhando o segundo tabu agilidade no trabalho Senta na cela, vai trabalhando o terceiro, quem sabe lá? Vai trabalhando legal, vai vir na reta final Pegou ele, ele é a fuma, palma agora Olha só o tempo da Letícia Vale Quando aquele tambor balançou e não caiu Eu conheço essa égua Atenção, faz-se! Segunda competidora, 16.599 Um show de apresentação Isso é NTT pelo Brasil, Daniel! Vai se 2016 com a NTT parceria que deu certo